Olá, galera! Meu nome é Alan, sou do canal CyberLab, e hoje vai ser mais um vídeo sobre Proxmox. Na verdade, esse vídeo seria quase um dos últimos vídeos da série Proxmox. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como você pode fazer um clustering. E agora você vai me perguntar, Alan, por que eu quero fazer um clustering? O que vai servir pra mim? Agora, imagine, você tem o teu servidor Proxmox, e você tem outro servidor que você queria converter pra fazer esse Proxmox também. Porém, tem duas opções. Ou você pode trabalhar com dois servidores separados, e assim, desse jeito, você trabalha como se fosse totalmente separado, sem conexões, sem interações entre eles. Ou você pode fazer um sistema de clustering. O sistema de clustering vai ser um sistema de interação. Então, os dois servidores vão funcionar em paralelo, ou vão funcionar juntos, e um pode ajudar o outro. Tem algumas configurações que você pode fazer para criar alta viabilidade, ou melhorar o rendimento entre os dois, ou balancear os seus servidores. Porém, nesse vídeo, nós só vamos mostrar como você pode criar um cluster, e como você poderia mover uma máquina virtual de um dos seus servidores, ou até um container de um dos seus servidores, para o outro servidor. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito, e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Então, vamos começar pelo começo. Eu que não tinha como indicar uma máquina, ou duas máquinas, só para esse Proxmox, então, desse jeito que eu fiz, eu criei duas máquinas virtuais. No meu caso, eu tenho a máquina virtual 1, que seria conhecida como Sauber Lab, e seria o segundo servidor, que seria o Sauber Lab 2. Nesse caso, as máquinas são bem parecidas. No Sauber Lab 1, ele tem dois containers já, nós vamos mostrar como mover eles mais para frente. Além do mais, se a gente vir aqui em Server, Summaries, eu tenho quatro cores dedicados para essa máquina, e eu estou usando com 5 GB de memória RAM. Se eu vir aqui nessa segunda máquina, vir aqui, Summaries, eu tenho quatro cores também, e eu estou usando 8 GB de memória RAM. Vamos supor que eu tenha duas máquinas diferentes, porém, eu quero que essas duas máquinas funcionem em paralelo, ou seja, eu quero que essas duas máquinas funcionem de jeito em que eu posso dividir o funcionamento. Vamos supor que eu esteja com essas duas containers funcionando. Eu vou iniciar esse primeiro container, e vou iniciar esse segundo container. Eu venho aqui, e ele está usando 0.34%. Vamos supor que ele está usando algumas aplicações muito pesadas, e ele está usando quase todo o meu CPU, ou quase todos os meus quatro cores, nesse caso. E daí eu vou falar, meu Deus, eu estou quase sem espaço. O que eu vou fazer? Eu posso dividir para esse CPU, ou esse computador, na qual eu não estou usando praticamente nada da minha capacidade. Então eu poderia migrar desse servidor para esse. Mas nesse caso eu não posso ainda, porque não está configurado. Porque o meu cluster não foi criado desse jeito, e eu não consigo fazer absolutamente nada. Lembra, nessa instalação nós vamos mostrar como você criar seu cluster. Nós não vamos configurar para ficar uma alta aviabilidade entre esses dois servidores. Então, primeira coisa, nós vamos vir em um desses clusters, e nós vamos ir lá e vamos criar o nosso cluster. Mas antes de nós criar, nós temos que verificar se a situação da rede foi a mesma. Porque o que eu posso fazer? Eu posso ter configurado esse Proxmox para rodar na rede 192.68.1.2, ou .0 barra 24, e desse aqui eu estou usando com 10, 10, 10, .24. E daí vai ser redes diferentes. Na hora que eu vou mover um desses containers para uma outra rede com uma configuração diferente, ele vai dar erro. Então, desse jeito é mais fácil a gente verificar. Se eu vim aqui e colocar Network, meu Network está como Standard, então eu não movi e não criei nada. E se eu vim aqui, o Network também está como Standard, não movi, não modifiquei nada, e os dois estão conectados na mesma placa de rede e na mesma Network. Então, perfeito. Essa primeira etapa está configurada. Outra coisa que você tem que lembrar é que quando ele vai mover alguma coisa dessa máquina por essa, porque poderia ter capacidades diferentes, ele vai demorar um pouco mais para mover de um cluster para o outro. Então, vamos vir aqui no primeiro e vamos criar nosso cluster. Nós vamos vir aqui em Cluster and Create a Cluster. Agora eu posso definir o nome do meu cluster. Então, nós vamos colocar CyberLab. Então, nós vamos criar o nome CyberLab C e nós vamos apertar Criar. Uma vez que ele vai criar, ele vai reiniciar o seu sistema e agora eu posso fechar. Uma vez criado esse cluster, se você olhar, esse data center já mudou. Então, agora ele está chamado como CyberLab C, que seria do cluster. Na parte do cluster, e clicar em Join, eu posso ter todas as informações para eu conectar no novo cluster. Então, eu vim aqui em Join Information e aqui todas as informações. Por favor, não divida essas informações em outras pessoas, porque tendo essas informações, qualquer pessoa pode conectar no seu cluster. Então, tenta manter isso secreto e privado. Mesmo assim, nós vamos copiar essa informação e nós vamos vir aqui no nosso segundo servidor. Nesse segundo servidor, nós vamos fazer exatamente a mesma etapa. Um pouquinho diferente, mas a mesma etapa. Nós vamos vir aqui em Data Center, Cluster, e nós vamos colocar Join Cluster. Vamos colar essas informações. Já apareceu todas as minhas informações e daí agora eu vou colocar a senha. Essa senha vai ser a mesma senha do meu administrador no meu servidor 1. Então, nós vamos colocar ela e vamos colocar Join Cyber C. O que ele vai fazer? Ele vai processar. Nesse caso, não apareceu nenhuma informação. Às vezes ele aparece, às vezes não aparece, mas vamos fechar isso. Agora, ele está verificando e está configurando todo esse nosso cluster. Então, Connection Error. Nós vamos atualizar e vamos tentar entrar de volta. Ele fez o logout, nós vamos entrar com Root. Vamos colocar a nossa senha. E olha só, ele já apareceu meus dois servidores. Então, eu tenho o meu primeiro servidor e o meu segundo servidor, tudo funcionando no mesmo cluster. Mas não se preocupe, eu não preciso usar só esse IP Address. Eu posso vir aqui, posso fechar essa informação e aqui já apareceu meus dois servidores. Então, os dois estão conectados. E se eu utilizar o IP Address do meu primeiro servidor, o IP Address do meu segundo servidor, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Entendo isso em mente, então agora nós vamos verificar. Nós vamos vir aqui no nosso Data Center, Summaries. E está, o cluster está conectado. Eu tenho duas máquinas e uma máquina está offline. Nesse caso, ele já apareceu que eu tenho oito CPUs. Por quê? Por causa que eu teria quatro e mais quatro. Além do mais, ele apareceu quanta memória que eu estou utilizando e qual capacidade que eu tenho. E aqui ele apareceu que eu estou utilizando 0% e 1% do meu CPU e a quantidade de memória RAM. Agora, vamos supor que essa máquina aqui está funcionando com 28% e essa máquina com 13% da memória RAM. E eu quero mover as informações dessa máquina para essa máquina. Como que eu poderia fazer? Eu vim aqui, tenho minhas duas máquinas virtuais rodando. Se eu voltar aqui, eu posso simplesmente mover ela para o outro lugar. Como que eu posso mover? Eu vou botar o direito, migrar. E aqui ele vai falar onde está a tua máquina, você quer reiniciar esse sistema e qual servidor que você quer mover. No meu caso, eu só tenho dois, então eu vou ter que escolher o outro. Vamos supor que eu quero clonar. Antes de clonar essa máquina, nós vamos ter que vir aqui com um snapshot e vamos tirar um snapshot. É simples, você pode vir aqui, snapshot e vamos colocar salver1. Tiramos o snapshot. Vamos vir aqui, colocamos clonar. Vamos selecionar o servidor, então eu quero colocar no servidor 2. Colocar o IP address ou o ID, então 203. Hostname, Debian, 2. Current, I want the salver1. Nenhuma informação. Posso vir aqui clonar. Então tem várias opções que eu poderia fazer. Eu poderia mover, migrar os servidores. Eu posso colonar os servidores. Eu posso converter. Então quando você cria o cluster, ele já aparece todas as opções que você poderia modificar de acordo com suas necessidades. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora nós estamos quase chegando no fim da série Proxmox, na qual se por acaso você seguiu todas as etapas, você deve ter seu Proxmox instalado. Você deve estar com mais de uma máquina virtual ou mais de um container. Você pode ter que configurar diferentes networks, saber como fazer backup, como criar usuários. E agora como fazer mais de um cluster. Ou como criar um cluster de modo em que você poderia ter mais de um servidor nesse mesmo sistema. Então, se você gostou desse vídeo e achou interessante, não se esqueça de deixar seu like. Considere se inscrever no canal se você não é inscrito. E te vejo na próxima. Tchau.